Laranjinha está revoltado com o resultado, sendo o André fazendeiro da semana. Se acostuma, Laranjinha, que amanhã tem as delegações logo cedo. Então eu peço pra você dar uma dormidinha rápida hoje, porque, meu amigo, logo cedo, se não me engano, 7 da manhã, teremos as delegações e essa eu quero ver. Vamos pra mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Olha lá. Se liga. Olha a cara do Laranjinha. Laranjinha parado, só observando. O Laranjinha. Laranja podre. É importante, hein, gente? Parece que alguém está na roça na semana que vem, cara. Com o André sendo o novo fazendeiro, o Laranjinha vai ter que engolir seco e ter que puxar muito o saco pra ver se não é indicado pelo fazendeiro essa semana, cara. Ou torcer pra que alguém arrume briga com o André e faça com que ele esqueça aí o Darlan. Porque se, meu amigo, chegar no momento ali de indicar alguém, o André olhar pro Laranjinha, Laranjinha é eliminado. Enfim, gente, o que vocês acharam? Eu gostei. Gostei do resultado aí. Temos aí agora que votar. Vamos começar a votar lá no R7. E também votar na enquete do Rafa. Não se esqueçam que já tem a enquete liberada. Primeiro link da descrição. Esse é o site. É o site do Rafa. É só vocês virem aqui e clicar. Natália, Lucas ou Shirazade? Você clica em um, clica em votar e o resultado aparece. Temos aí empate do Lucas com a Natália e a Shirazade já saindo com 42%. Então votem lá. Vocês podem votar quantas vezes quiserem, gente. Só chegar lá, votar. Pode votar novamente. Votar novamente. E vai votando, beleza? Entra lá e já deixa o seu voto. Enfim, minha gente. A gente volta já já com mais vídeo pra ver o discurso da galera. É nóis.